Olá, você está em mais um vídeo revolucionário, um vídeo marcante, um vídeo que vai mudar totalmente a sua vida Tá bom, são promessas de político, talvez isso não aconteça, mas nesse vídeo aqui Eu queria falar com você sobre uma coisa que as pessoas perguntam Talvez você tenha perguntado e pensado sobre isso Que é com relação a como eu comecei nessa área de trabalhar com computação gráfica E mexer com edição de vídeo, edição de imagem, animações E toda essa área magnífica que eu adoro, de paixão, é tão legal Então nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho com você Falei tudo errado, vamos voltar Nesse vídeo eu vou comentar com você como foi um pouquinho deste início de trajetória Esta carreira tão bonita a qual eu pertenço hoje em dia Talvez não seja tão bonita assim, mas a gente tem que enfatizar Se a gente não valorizar o nosso próprio trabalho, quem vai valorizar, não é? Talvez só a nossa mãe, talvez só o nosso pai Talvez você já entendeu, vamos nessa Quando a gente é mais novo, a gente passa por vários pensamentos malucos A gente quer fazer muita coisa na vida Eu, por exemplo, quando eu comecei, logo de início Eu queria ser desenhista Eu queria desenhar histórias em quadrinhos Ai, era um sonho de infância Que nunca se realizou Graças a Deus eu acho que eu não iria tão bem nessa área assim Quando os anos passaram E eu fui chegando nos meus 14, 15 anos Eu queria trabalhar como jogador de basquete É, eu joguei basquete por 3 anos na minha vida Não foi um tempo totalmente perdido Serviu para ter um grande problema nos joelhos Ah, eu tenho um desgaste nos joelhos É, a gente nunca sabe o porquê que as coisas acontecem Ou porque elas não acontecem Enfim, quem sabe no final da vida tudo tenha um sentido Foi aí que depois de um certo tempo Eu comecei a trabalhar como designer gráfico Eu não sei se vocês sabem Existe uma diferença entre design e designer O design é o conceito E o designer é o cara que trabalha com este conceito Ai, Eber, eu já sabia disso Que bagulho idiota Me desculpe se você já sabia Mas se você não sabia, fica aí Eber também é cultura Finalmente você aprendeu alguma coisa aqui neste canal Mano, esse fio Este fio está me irritando Entendeu? Eu vou trocar esse fio Pronto, agora sim está perfeito Eu comecei a trabalhar como designer gráfico Eu nem lembro quando Eu acho que eu tinha uma faixa entre os 17 e 18 anos E eu trabalhei 7 anos Numa loja onde a gente fazia O que que a gente fazia? Impressão de fotografia Então a gente mexia com manipulação de imagem em geral Restauração de imagem Criação de cartão de aniversário Calendário Tudo quanto a coisa gráfica O pessoal fazia Não só porque a gente sabia fazer algumas coisas Mas também porque o dono O maravilhoso dono Para ele, tudo era possível Não existia impossibilidade nenhuma Nas coisas que a gente fazia Então o que acontecia é Chegava um cliente Olha, por acaso vocês podem Embalar todo o planeta Terra Com um adesivo? Ah, claro que a gente pode É, Ber Atende esse cliente aqui Era mais ou menos assim Então tipo, tinha uns assuntos meio malucos E a gente acabava fazendo Ao longo desses sete anos Eu fiz uma série de trabalhos diferentes Então eu comecei empacotando fotos Tinha todo tipo de foto que você imaginar E ajudando no recebimento das fotografias Que vinham pela internet Nessa época Receber arquivos da internet Era uma coisa mágica Ninguém fazia A não ser eu que tinha que ficar lá o dia todo Recebendo arquivos Eu odiava esta função Mas passou um certo tempo Tinha um chefe no setor Ele era uma pessoa maravilhosa Ele me ajudou muito, esse chefe Ele foi um cara que tipo Me deu muita oportunidade Pra criar alguns projetos Então tinha alguns projetos gráficos Sei lá Um banner sobre a Páscoa Eber, vai lá É a sua chance de mostrar Toda a sua criação Na parte gráfica E ele me deu muita oportunidade disso Foi muito legal E isso me ajudou muito A conhecer programas como Photoshop Illustrator E eu ia aprendendo junto No setor E também com o passar do tempo Acho que depois de um ano Depois de dois anos Trabalhando lá Eu não sei Quanto tempo foi isso? Eu não lembro direito Mas tipo, acho que depois de um ano Mais ou menos Eu comecei a faculdade de publicidade A faculdade de publicidade Abriu a minha mente Para entender o quanto A propaganda consegue Impactar as pessoas Não é? É, Ber, você já fez propaganda Enganosa no canal? Não, nunca fiz Tudo que eu falei aqui É sério Pelo menos a maioria das coisas Quando eu acabei a faculdade De publicidade O que que eu fiz? Porque eu não sou bobo Nem nada Eu comecei a fazer uma série De cursos Nessa área Então eu fiz Nossa, tô falando tudo errado Eu fiz cursos de Premiere After Effects 3D Max E tudo quanto é coisa Porque o meu pensamento Era Eu acho que eu pensava Que era uma parada Milagrosa, sabe? Eu ia estar no serviço De repente alguém ia aparecer Olá, Ever Eu acabei de abrir uma empresa Uma empresa milionária E eu quero chamar você Para trabalhar comigo Vem? Lógico Que eu fiz muitas entrevistas De emprego Eu acho que todo ano Eu fazia pelo menos Umas duas, três Entrevistas de emprego Por ano Eu queria muito sair fora Mas não aparecia Oportunidade muito legal Para isso Depois de sete longos anos Eu conheci a mulher Da minha vida Que começou a trabalhar Naquela loja E aí Conforme você trabalha Num lugar Não sei se você já Trabalhou muito tempo Você começa a ter Uma mentalidade Meio imbecil De que tipo Eu nunca vou conseguir Sair desse emprego Esse emprego Vai dominar a minha vida Eu sempre vou ter Esse salário horrível E nunca vou conseguir Ir pra frente Isso acaba acontecendo Porque ao longo do caminho Você se sente Só dentro daquela empresa É horrível esse pensamento E aí foi o momento Onde a minha esposa Me deu Sabe aquele empurrão? Vai! Pra começar a fazer Uma outra coisa Aí eu fiz um teste Onde era uma universidade Eu não vou falar nomes aqui Porque vai saber Se dá alguma bucha Mas aí eu fiz uma entrevista Lá pra trabalhar Como animador E ilustrador O que a gente fazia Nessa 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 Me fugiu a palavra Nessa instituição A gente criava Aulas pra pessoas Que estudavam na internet Então tinha algum professor Que ia ensinar química Aí ele mandava pra você Olá animador Você poderia criar Uma animação de bolha Surgindo dentro de um pote Simulando um elemento químico Tipo umas paradas Meia loucas Então você tinha que fazer isso Pra o aluno entender Eu trabalhei nessa universidade Um ano e meio Porque depois de um ano e meio Eu tinha tirado férias Quando eu voltei das férias Eu não queria mais trabalhar Naquele lugar Eu queria ir embora Para sempre Porque eu não aguentava mais Entendeu O pior momento Eu acho Dos trabalhos É quando você tira férias Porque quando você tira férias Você tem aquela ideia De liberdade Meu Deus Como o mundo é lindo Quantas possibilidades Aí acaba as férias Você tem que voltar de novo Para aquele serviço Naquela rotina Terrível Fazendo tudo aquilo de novo É um saco E graças a Deus Teve um corte na empresa Mas quando eu digo Graças a Deus pelo corte Porque o corte da empresa Quando eles me mandaram embora Foi o que eu precisava Pra ter um ânimo E começar a trabalhar Criando aulas pela internet Um pouquinho antes De sair dessa universidade Eu recebi um convite De uma outra universidade Isso me abriu os olhos Para entender O quanto é importante Você conseguir ensinar As pessoas Passando o conhecimento Que você tem na sua cabeça É como se você pudesse Abrir o tampão da cabeça E aí você passa O seu conhecimento Para outra pessoa Quem dera fosse tão fácil assim Não é tão fácil assim Mas enfim Eu curti muito a ideia De dar aulas Atualmente Tem um pouquinho mais De três anos Que eu trabalho Montando essas aulas Na internet Usando todo o conhecimento Que eu adquiri Durante esses serviços E também com alguns Serviços extras Que apareciam Então o meu conselho final Para você é Não faça como eu fiz De ficar muitos anos Dentro de uma empresa Tudo bem Não foram muitos anos Tem gente que trabalha Trinta, trinta e cinco anos Numa empresa Como será que essa pessoa Consegue? Eu não sei Mas não fique empurrando Um negócio que você quer fazer Se você tem um sonho Se você tem uma vontade Corre atrás Tenta chegar lá Mas não deixa de fazer um negócio Porque você só tem uma vida Se você não gasta O que você tem nessa sua vida Para poder chegar naquele sonho E se você não chega Você vai continuar no mesmo lugar? O conselho que eu te dou é esse Use o conhecimento que você tem Dentro da área que você trabalha Se você não trabalha Na área que você gosta Procura maneiras De começar a mergulhar Nesta outra área Que você quer Talvez você não consiga chegar A vir correndo Dá um mergulhão Mas molha o pezinho Molha ali até o joelho Vai indo de um jeito Que você consiga evoluir Se não der certo Pelo menos você tentou Agora é melhor tentar E não conseguir Do que nem tentar E nem saber Se vai conseguir Ou não Então muito obrigado Para você que assistiu Esse vídeo Eu espero que você Esteja aqui até agora Eu acho que esse vídeo Ficou meio longo Não ficou não? Antes que esse vídeo Se prolongue mais Antes que esse vídeo Fique muito mais longo Do que o que deve ficar Eu gostaria de dizer Tchau para você E até o próximo vídeo É sério Por que você está olhando Para minha cara ainda? Esse vídeo acabou Pode ir embora Você não vai? Você não vai embora? Então eu vou Tchau